Preparado, passou a vida juntando riquezas, alguém já lhe disse? Ninguém pode comer 20 pratos no dia, ninguém pode dormir em 20 anos numa noite Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça Extra, 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 muita cama na manhã de manhã Extra, 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 muita cama na manhã de manhã Que notícias de Drago, Johnny, prepare seu caminho E aproveita ter o mundo inteiro e perder sua alma O que daria um homem em troca de sua alma Já é tempo de olhar pra dentro, ser muito mais que Deus Ninguém pode comer 20 pratos no dia, ninguém pode dormir em 20 anos numa noite Tanta gente passando fome e a justiça pede sua cabeça Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã Extra, 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 o mundo acabará amanhã de manhã Esta noite perderão sua alma louco Pagre Johnny, nem sabe que tem um alma Johnny, Johnny, esta noite Johnny perderão sua alma Johnny, Johnny, essa noite Johnny perderão sua alma Johnny, Johnny, esta noite Johnny perderão sua alma Rei de Tanta genteproof Tanta genteô prem whether das voadores Tanta gente Tanta gente Tanta gente Tanta gente